Enquanto somos adultos, adulterados, adulterantes, nós permanecemos psicologicamente dependentes de pessoas, lugares, do país em que nascemos, circunstâncias, permanecemos dependentes de sexo, relacionamento, afago, carinho, validação, aceitação, reconhecimento, prestígio, companhia, de coisas que nos extraiam. Permanecemos dependentes de crenças, sistemas, programações, metodologias, igrejas, templos, mesquitas, deuses, rituais, grupos de ajuda mútua, escolas de filosofia, de misticismo, de esoterismo, livros, drogas receitadas ou não, chás alucinógenos, permanecemos dependentes de nossos familiares, de grupos de velhos amigos, organizações, mestres, gurus, psicólogos, psiquiatras e de seguidores de nossas ideias. Enquanto adultos, adulterados, adulterantes, seres sem autossuficiência psicológica, a nossa inteligência permanece na periferia de suas possibilidades, fazendo com que, na grande maioria dos casos, nós também sejamos seres financeiramente dependentes, seres imitativos, sem espontânea criatividade. Enquanto adultos, adulterados, adulterantes, seres sem autossuficiência psicológica, não somos livres, não somos felizes, não temos paz, real afeto, carinho, compaixão, bondade e amor. Nós estamos sempre representando papéis e fazendo uso de máscaras sociais para garantir que não sejamos lançados na temível solidão, no ostracismo, no abandono. Somos seres insensíveis, calculistas, invejosos, interesseiros, ressentidos e com fortes tendências de retaliação. Quando nós deixamos de negar tudo isso, quando deixamos de alimentar uma falsa imagem de nós mesmos, é inevitável o questionamento de como superar esse triste e débil modo de ser, para o qual a sociedade fecha os olhos ou qualifica como sendo algo normal. Será pelo nosso vacilante esforço que conseguiremos superar essa adulteração e essa insuficiência psicológica? Será pela necessidade de ir se esforçando numa progressão de tempo? Pelo esforço e pelo tempo, com certeza, como bem mostram os exemplos que assistimos em nossa volta, morreremos em estado de desespero e adulteração psicológica. Será possível alguma ocorrência que nos depure de imediato de toda adulteração, de toda dependência psicológica? Será que há algo que nos torne plenamente lúcidos, livres e impessoalmente amorosos? O problema maior de tudo isso é que a maioria nem admite todos esses defeitos de caráter aí que sente. Que sente inveja, que sente raiva, que sente ciúme. Todas essas coisinhas aí, né? Essas manifestações aí do ego. A maioria não assume, não admite. Como que vai chegar a saber, né? Por isso que a maioria vai morrer pior do que veio, do que nasceu. Vai morrer muito pior, porque os condicionamentos estão ali arraigados de uma forma que já não tem mais jeito, né? Não tem, mas foi tão condicionada, tão adulterada e não teve ali esse... Porque eu não consigo entender, porque alguns têm a percepção ali, têm aquela necessidade. Num belo dia tem ali um negócio, fala não, né? E consegue perceber, né? Percebe que aquele modo que tá ali não é o viver correto, né? É simplesmente um viver que foi ali imputado pra todos, né? Cheio de distração, cheio de coisa que nunca vai levar a ela mesma. Porque já diziam, né? Que o homem que não conhece a si mesmo tá fadado à dor e ao sofrimento. Se não consegue perceber essas coisas dentro de si, não consegue perceber a natureza exata, como funciona essa natureza exata. Não a natureza real, essa natureza egóica, né? Sim, essa estrutura débil. Essa estrutura vacilante. Se não consegue perceber que tá vivendo no imaginal, no ilusório, é impossível. Então somente mesmo um chacoalhão... Então, mas o que seria possível? Vamos lá. Vamos deixar todos esses que ainda não despertaram pra isso. Nós despertamos. Despertamos pra esse doloroso abraço da verdade. Esse cortante abraço da verdade. Que vai escancarando pra você. A cada segundo vai escancarando as facetas ilusórias da sua estrutura pela qual você funciona. E de tabela você vê que a sociedade funciona do mesmo modo que você. Mas o olhar não tá lá na sociedade. O olhar tá aqui. A gente tá percebendo aqui. Aqui em si. Tá vendo? Só uma estrutura limitada, dependente, apegada. Não sei o que é liberdade, não sei o que é felicidade, não sei o que é amor. Já percebi todo esse jogo ilusório de saltar de uma dependência pra outra pra tentar sair da dependência e sempre criando mais dependências psicológicas. O que é que pode colocar fim a isso? Já morreu a ideia de Deus também aqui. Já foi percebido que isso é mais uma criação dessa mente confusa. E já morreu a ideia de pular também de uma coisa pra outra, sabendo que aquilo lá é falso. Onde eu for, eu vou querer me encostar em alguém. Então já percebeu que isso é falso. Então já não faz isso. Então, você percebe que não tem... Houve um esclarecimento da estrutura, de ver a estrutura. A própria estrutura se viu como uma estrutura doente. Mas a própria estrutura percebe que ela não tem a lucidez necessária pra transcender a si mesma. Ela não consegue sair disso por si só. Será que é possível alguma ocorrência que realmente depure essa estrutura? Ou o lance é ir se esforçando pra tentar algo que você imagina que deva ser o modo correto de agir. Porque veja bem, toda adulteração que nós criamos, nós funcionamos desse jeito. Tentando fazer aquilo que nós achávamos que era o certo, mas que perceberam muito depois, com dor, de que aquilo não era o reto agir. Então, o que será que pode produzir a verdadeira liberdade do espírito humano? Eu sei que o que eu sei não funciona. Não funcionou até agora. Só funcionou pra apresentar o falso da estrutura. Porque o que eu sei é da estrutura. Eu tô na estrutura. Isso. Então eu sei que isso aí não funciona. Muda uma coisinha aqui, muda ali, mas... Muda aqui, mas desarruma ali. Não, você só fica transferindo a insuficiência pra ambientes que são insuficientes. Então também ficou claro que essa mudança localizada não é mudança nenhuma. É permanência... Não é mudança, não é transformação, né? É permanência na insuficiência. É permanência na não inteligência. Então o que é que pode nos tornar plenamente inteligentes? Fazer com que a nossa inteligência saia da periferia e vá pro estado supremo de suas possibilidades. Eu não sei. Definitivamente. Quem for sério, com certeza vai chegar nessa única resposta. Eu não sei. Porque vai perceber que não adianta nem conjecturar. Só ficar no não sei mesmo. Quem sabe uma hora essa resposta vem, né? Aquela coisa, eu não sei um monte de coisa, né? A gente consegue ver o falso. Isso. Mas não sei o... Será que existe mesmo essa verdadeira liberdade do espírito humano? Será que existe realmente essa tal felicidade, esse tal amor impessoal, não localizado, não pontualizado? Ou isso é mais uma das ilusões da mente e o viver é isso aí mesmo? É empurrando a vida aí com esse esforço até que chega a morte aí e sei lá o que que vem. Vamos lá, né? O que mais vai sendo revelado? O que mais vai sendo revelado?